Olá pessoal, boa tarde, tá? Deixa o pessoal entrar, acho que a gente vai começar com essa live aqui no... na página do Facebook da Arcov O pessoal tá entrando aí? Tá entrando agora Pessoal, vou apresentar pra vocês, eu sou o Diego Barbosa Maída, tá dando boa tarde, tá tinhando... Maída Maída, beijo pra você, maída de saudade, Maída também é professora da Arcov A sua clara de São Paulo E eu, junto com o Cadu, são as professoras aqui no Rio de Janeiro E hoje, nossa primeira live aqui no Facebook da Arcov Que a gente já era pra ter feito um tempão, mas a gente ficou com umas coisinhas Mas estamos aqui pra fazer uma live bem legal, bem explicativa Fala um pouquinho sobre pasta americana Que... é sucesso Certo? Podemos começar? Espera mais um pouquinho, o pessoal tá entrando Pessoal que tá entrando agora, boa tarde, aqui é o Cadu, tá gente? Compartilha essa live Eu acho que tem a opção de compartilhar, compartilhar com os amigos Chamar o pessoal pra poder assistir com vocês Gente, a ideia de hoje, da proposta da nossa live de hoje É fazer um bolo bem bonitinho Bem fácil e prático de decorar Tá? Vocês vão poder... é uma temática mais infantil Mas vocês vão poder também aproveitar De tão simples que é, fazer com o filho, fazer com o filhado Fazer com a sobrinha Vocês vão poder te ajudar nessas modelagens que a gente vai fazer aqui Que são bem práticas e fáceis, tá? Mas antes, fala um pouquinho sobre a linha de corantes que eu vou utilizar aqui hoje, tá? Eu escolhi pra esse bolo A linha de corantes Baby da Apollo Tá? Que são seis cores lindas, maravilhosas Consegue aproximar aqui, Cadu? Consigo Só um pouquinho Pra aproximar aqui Vou mostrar pra vocês aqui os tons Calma que eu vou baixar Hoje eu tô de cameraman, gente E aí eu sou péssimo como cameraman Que isso é geralmente a função do Diego Sobe um pouquinho Consigo pegar aqui? O quê? Esse aqui é o corante, né? Esse é o corante Tá, dá pra ver Tá? Então, gente Aqui eu não consigo ver as cores aqui Mas são seis cores lindas Amarelo, verde, lilás, laranja, rosa e azul Deixa eu mexer assim que é melhor pra vocês, ó Até tira um pouco dos comentários Essas cores aqui E aqui, ó Nós já temos Gostar de botar um pouquinho pra cá Pra ficar mais fácil de vocês verem A pasta americana Pega pra mim embaixo, por favor A pasta americana tingida Nessas cores lindas Tá? Que nós pegamos aqui, ó Ó, a rosa entrou E aí, rosa, tudo bem? Saudade Grande saudade da rosa Rosa é a nossa chefa Né? Então aqui, ó Dá pra ver aqui, não dá? Dá? Dá pra ver Pronto, melhorou Aqui nós temos as seis cores Tá, gente? Já aplicadas na pasta americana Tá bom? Essas seis cores aqui Aplicadas que nós vamos utilizar Pra adiantar um pouquinho Essa live Aqui eu já tenho um bolo coberto Tá? É um bolo fake hoje Porque a ideia A ideia Dessa live Que a gente queria fazer Gente, o som tá bom pra vocês? Tá dando pra ouvir bem O que o Diego tá falando? Rosa falou que é muito chique Cameraman Tem um somzinho ambiente No fundo E tem um barulho do arco-de-soado Que tá Deve estar Vocês devem estar ouvindo aí Mas o principal aqui Vai conseguir ver Tá? Então a gente queria fazer Uma Decorar um bolo De forma prática Com uma ideia simples Que todo mundo conseguiria fazer Sem ter ferramentas específicas Né? Porque a gente que é da confeitaria Sabe que existem ferramentas Que vão facilitar a nossa vida Mas hoje aqui Eu não vou ter nada específico Pra poder fazer essas decorações Que são bem práticos Como por exemplo aqui Eu já adiantei Algumas cerejinhas Ó Bem bonitinhas Que eu vou ensinar pra vocês Como fazer Tá? Então vamos lá Aqui eu tenho Um isopor mesmo coberto Mas caso você queira fazer Bolo de verdade Você consegue fazer Tá? Você pode fazer Sua massa de bolo Ou simplesmente Você pode pegar Uma mistura maravilhosa Que nós temos da Arcollo Que é a mistura Para pão de ló Que vem escrito na embalagem Mas se você ver No verso dela Você consegue fazer Entre pão de ló Bolo inglês E rocambole Tá? Então você faz lá A massa de bolo inglês E você consegue utilizar Pra pasta americana Perfeitamente Tá bom? Tá conseguindo pegar aqui Perdão Tá Eu tô compartilhando Live pessoal Tá Tá tudo certinho Então tá bom Vamos lá Aqui eu já tenho adiantado Esse isopor Ele tá meio torto Tá gente? Foi difícil Tomar um isopor decente Então aqui eu já tenho O isopor Já coberto Tá com 15 cm de altura Por 15 cm de diâmetro Tá bom? Vou deixar aqui vocês dois E aqui Eu tenho um isopor Que eu recortei Tá? Pra fazer um formato De Forminha de cupcake Que a gente vai cobrir aqui Pra fazer um cupcake Que vai ficar com o topo Tá? Eu vi aqui no facebook Da Arcola Que existem diversas Outras lives maravilhosas Por exemplo a Tati Que é uma estrutura Da Arcola De São Paulo É lá de São Paulo Na verdade E ela tem feito várias lives Já ensinou pra vocês Como cobrir bolo de verdade Tem a Fátima Braga Também Nossa amiga do coração Que é o escritor Aqui do Rio de Janeiro Mas só que lá do campo E ela também fez Todo o passo a passo De como cobrir bolo de verdade Né? Então Dê uma olhadinha Nesses vídeos aí Dê uma garimpada No perfil da Arcola Que tá cheio de live legal Tá bom? Cheio de passo a passo É muito bom Então aqui eu vou utilizar O isopor Que você poderia fazer Com uma massa Né? Com a massa de bolo inglês Esculpida Ou se não Poderia fazer com um famoso É... O que é? Crisp Rice, né? Rice Crisp Eu sempre confundo a ordem Do nome Se é o Crisp Rice Ou o Rice Crisp Tá? E se não me engano Também acho que alguém fez No facebook da Arcola Vocês podem modelar Mas então eu tô com isopor aqui Você tem a opção De fazer num bolo de verdade Tem a opção De fazer com flocos de arroz E marshmallow Aqui ele tá fazendo hoje Com isopor Exatamente Tá bom? Então aqui ó gente Eu vou utilizar Essa pasta Que tá na cor Cadê o azul aqui? Não 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 O último Olha Azul baby Tá? Lembrando também gente Que eu não tô utilizando luva Não tô utilizando touca Porque eu tô trabalhando Aqui em casa Com bolo feito Mas mesmo assim Tá muito importante Ainda mais no dia de hoje Que nós estamos né Passando essa questão de saúde Ter o máximo de higiene possível Tá bom? Por exemplo Tem essa luva preta Que as pessoas têm utilizado bastante Assim como outros tipos de luva Que você pode utilizar Sempre sem talco Tá? Sempre sem pó É muito importante Você mostrar pro seu cliente Que você tá tendo Esse tipo de Higienização No manuseio Dos seus bolos Tá bom? Mas como eu não tô fazendo Pra comercializá-lo Não vou utilizar luva nem nada Nós utilizamos Claro na hora de tingir Pra poder ficar Com a mãozinha direitinho Tá? Então vamos lá Aqui eu tenho uma placa Gente Que pode ser um tapete de silicone Também Ou se você não tiver Um tapete de silicone Ou uma placa dessa Pode ser um plástico grosso No estilo aquele De forrar mesa Tá bom? Mesmo quando eu tô utilizando Um tapete de silicone Quando eu tô utilizando Um plástico Ou seja Esse tapete aqui Eu sempre gosto De trabalhar com alguma Dividogenada Tá? Você vai ver por aí Muitas pessoas trabalhando Com açúcar impalpável Mas nós particularmente Não gostamos de trabalhar Com açúcar impalpável Passando na bancada Diego Tá rapidinho Perguntaram como é que você Modelou o isopor Gente Esse isopor aqui Você pode medir a base A parte de cima Isso Isso aqui é um isopor De 10 10 centímetros Tá? Por 10 Eu simplesmente fui talinhando ele Mas a pessoa pode pegar Ó Vou aparecer Só a mãozinha aqui A parte mais gordinha Do isopor Ela tá medindo 9 centímetros Acho que dá pra ver aqui Então você pode cortar Um círculo de 9 centímetros E cortar um segundo círculo Com 5 centímetros Tá vendo? São dois também diferentes Aí você pega o isoporzinho Quadradinho Você coloca um isopor Maior em cima E menorzinho embaixo E você vai esculpindo Até chegar Pode pegar uma faca mesmo Eu não gosto de utilizar faca É com dente Eu gosto de utilizar faca reta Que é igual a faca de carne O mesmo seria pra modelar um bolo Ou modelar o floco de arroz Isso Já no floco de arroz E no bolo Aí tem que ser um dentinho Pra você conseguir cortar direito Se você cortar com dente aqui Vai começar a soltar muito Lógico que eu posso ter Uma lista depois também Tá? Então voltando aqui na gordura Eu sempre gosto de utilizar gordura Hidrogenada Porque ela facilita muito Tá? Pessoal que tá entrando Vai compartilhando a live aí Com os amigos Pra poder assistir junto com vocês Eu vou aproximar ali A câmera do Diego Gente, eu acho que é a primeira vez Depois de anos Que a gente faz uma live Pelo Facebook A gente tá acostumado muito Com o Instagram Então eu não sei Se o comentário atrapalha Se dá pra desativar Ou se vocês conseguem remover aí Pra conseguir visualizar melhor O que o Diego tá fazendo Certo Então aqui Consegui pôr aqui? Quer mais próximo? Isso Não precisa aparecer não Só aqui Então peraí, peraí Vou deixar aqui Pra ficar mais fácil pra vocês Vou pegar o Diego de carão Sim Pronto Tá pegando aqui? Uhum Então vamos lá Então gente Eu passei a gordura hidrogenada Porque ela vai me ajudar Eu conseguir abrir Com mais facilidade Ah tá Facebook é só passar pro ladinho Que são meus comentários Entendi Passa pro lado Uhum Tá Por quê? Toda vez que a gente vai fazer Abrir a pasta americana Faz uma pressão sobre ela Ela começa a querer Não é grudar De fixar Mas ela fica com preguiça De ser esticada Então a gente faz um pouquinho mais de força Quando a gente passa A gordura hidrogenada Na bancada A gente consegue fazer Esse processo Bem melhor Tá Eu vou abrir aqui uma faixa Não sei se te atrapalha Tá isso aqui embaixo Tá pro lado Olha Não, atrapalha Te ajuda Pra não deslizar É, pra não deslizar Eu vou abrir aqui uma faixa Pra que eu consiga Dar uma voltinha nesse Cupcake aqui Vou cortar aqui a A base Vou cortar aqui um retinho Na parte reta Aqui eu vou utilizar Alco Você pega Você pega O Aqui eu vou utilizar Um pouquinho de alco Tá Mas vocês podem passar Tanto gordura Como água Ou água Pra poder colar Tá Eu vim aqui Eu vou fazer Estica a parte Até ela chegar Um pouco mais alto Chegou Abaixo? Esse aí falou baixo Agora Ó Vou cortar aqui Pra ficar bem certinho Fazer um acabamento Legal Vou pegar meu bisturi Pra facilitar Agora eu venho com a Com o alisador Eu vou alisar Fica cheio de marcação De dedo Mas depois a gente Vem com o alisador E acerta Essa linha Que vai ficar aqui Não tem problema Vocês vão ver Depois eu vou fazer Várias linhas marcadas Aqui no entorno Deste aqui Vou pegar aqui Minha tesourinha Que é minha tesourinha pequena Aqui dentro Tanta ferramenta Que a gente tem Que a gente fica perdido No meio delas Tá? Um sorriso incrível Rápido Só pra poder postar No Instagram Um sorriso? Só pra poder postar No Instagram Pera Você olhou Pera Que eu tenho pensado Aqui Que só desvotei Só pra poder postar No Instagram Fazendo um Chama pessoal Do Instagram Né? Que isso Ó Vou cortar aqui Tem alguma pergunta aí? Por enquanto não Gente Se tiver alguma dúvida Pode mandar aqui Pergunta nos comentários Que eu tô Lendo pro Diego Tá? Gente aqui Eu tô trabalhando Com pasta americana Vou levantar Pra fazer essa cobertura Deixa eu ver aqui Cortar certinho Vou cortar aqui Na parte de baixo Acertar tudinho E com o próprio alisador Gente Ou se você não tiver Um alisador Assim fininho Tá? Você pode utilizar A esteca Pra poder marcar Vou marcar aqui Com vocês Deixa eu só cortar Mais esse Essa parte aqui Foi Ó Fiz a cobertura Eu venho com O próprio alisador E vou fazer isso aqui Ó Eu vou marcar Dá pra ver O que eu tô fazendo aqui? Dá Ó Vou fazer a marcaçãozinha Como se fosse a forma Do cupcake Ó Vou marcando A forminha do cupcake Bem prático, né? Marco E marco Até Dá a volta Com o completo E aqui então, ó Eu marquei tudinho E volta Fiz a minha forminha Do cupcake Certo? Acho que não é certo Isso aqui embaixo Não Vai ficar dando O O O Malto Doisinho Bem Antes de começar Para decorar O bolo Eu vou cobrir a tábua Tá? Na foto Da divulgação Vocês devem ter visto É Uns losangos, né? Formando um desenho Você pode fazer isso Aí nós utilizamos Três cores Que foi O Verde baby O lilás baby E o branco Tá? A pasta americana branca Aqui eu vou fazer Um marmorizado Tá? Utilizando essas três cores Utilizando o lilás O verde E a pasta branca Pega a pasta branca Para mim, você falou Fazer um marmorizado Para ficar no fundo Da tal Vocês conseguem ver bem As cores Que ficam A pasta tingida Com o corante Da linha baby Da cola Aqui a gente fez um tomzinho Um pouquinho mais forte Se você quiser bem mais clarinho Que essa gente fazer também Como a gente não sabe Bem que vai ser A questão do vídeo A gente fez um pouquinho Só mais forte Para que vocês consigam ver Bem o tom das cores Então vamos lá gente Aqui no perfil da Arpolo E até no Youtube No canal do Youtube No Youtube da Arpolo Tem um vídeo Ensando fazer Essa técnica de marmorização Que eu fiz E é muito prático Muitas pessoas não conseguem Fazer um marmorizado legal Porque acho que Tem que pegar a pasta E ficar uma na outra É exatamente isso Acho que o pessoal Do Instagram Está vindo para cá agora Começou a subir a live Começou? Então o pessoal Que está entrando agora Vamos lá O Diego está ensinando A fazer hoje um bolo infantil Com modelagem Utilizando os corantes Baby da Arpolo Agora ele vai ensinar Como é que cobre uma tábua Fazendo efeito de marmorização Isso Então o mundo estava falando É você consegue mesclar E fazer Mas aí Para dar um efeito Bem bonito Bem bonito O que eu vou fazer? Eu tenho três cores Uma coisa que você tem Que tem que ter noção Que é muito importante É o seguinte Por exemplo Se aqui eu tenho Um verde Tá? Um amarelo Perdão Um amarelo e um azul Já passou? Estou ficando baltão Estou ficando Na hora que eu for misturar Fazer um marmorizado De azul com amarelo Já estou confundindo aqui Vai acontecer o verde São cores primárias Então quando você faz A mistura dos dois Acaba saindo uma outra cor Exatamente Então você tem que ver aí Quase cores você vai utilizar Para poder Conseguir fazer Um legal Ó Vou pegar um pedacinho do verde Um pedacinho do branco E vou mesclar esses dois Ó Vou mesclar Para que eu consiga fazer linhas Ó Diego A Rosa falando que você é o craque Na harmonização A Rosa adora A harmonização do Diego Vou pegar aqui Um lilás Um pedacinho do lilás também E vou Mesclar com o branco Eu estou formando linhas aqui Som está baixo Deixa eu pedir para o Diego Falar um pouquinho Só mais alto Está baixo Vou falar um pouquinho mais alto Tá Então eu fiz linhas Formando aqui Tá Esse aqui está bom Não vou pegar mais lilás Nem verde Para não ficar Muito forte Quero que fique bem clarinho mesmo E eu vou pegar o branco Simplesmente Eu vou colocar aqui no meio Ó Gente uma coisa importante O Diego fez mas não falou para vocês Acho que não falou né É utilizou a pasta O que sobra É importante que vocês voltem Para uma embalagem plástica Bem fechada Tá Para não ressecar E não perder a pasta americana Certo Na verdade Eu vou colocar mais um pouquinho Está pequeno A cabra é maior Estou olhando para uma tábua aqui Ela não é que a gente Estou embaseando nela Vou colocar um pouquinho mais de verde Vou colocar uma linha aqui de verde Só verde sem armorizar né Isso Sem armorizar E eu vou fazer a mesma coisa Vou girar Vou girar E aqui eu vou ver como eu quero esse marmorizado Tá Ó Por exemplo Eu gostei disso aqui Desse movimento que está aqui Dessa forma que está aqui Tá Eu desenho aqui como eu quero O meu marmorizado Então eu vou ajeitar Ó Porque eu quero que isso aqui Fique na minha tábua Esse desenho fique na minha tábua Dá para ver? Dá para ver E se eu gostei do lado de baixo? Qual que eu gostei mais? Esse ou esse? Ficou na dúvida Deixa eu ver E agora? O outro Esse? É Esse não? Não Esse O que vocês acham? Qual lado está mais bonito? Qual lado está mais bonito? Esse ou esse? Acho que esse né? Acho que esse Então se eu quero Gente geminiano é assim mesmo Tá? Dúvida cruel Então se eu quero este lado Né? Para que eu possa ver na tábua Esse lado tem que ficar para baixo Porque no momento que você Ó O lado que eu quero é esse Ou é esse? É esse aqui Se eu quero esse lado Ele tem que ficar para baixo E se esse lado aqui Ficar para cima Vai acontecer isso Ó Vou começar a abrir Vocês vão ver o que vai acontecer Começa a misturar Começa a migrar Tá? Começa a ficar claro E eu não quero isso Eu quero que se mantenha Daquela cor Eu quero que se mantenha É Bem bonito Daquele jeito Gente Aqui eu vou cobrir a tábua Então não há necessidade De ser uma pasta Super grossa Até porque Ninguém vai comer Isso aqui Tem gente que come sim Diogo Da tábua? Falando nisso Ah não sei Vai saber Falando nisso A Arcolo né Eu falo porque Muitos alunos Às vezes falam que não sabiam Mas a Arcolo Tem vários sabores De pasta americana Eu particularmente Adoro A pasta americana Com sabor de abacaxi E aqui no Rio É tão difícil de encontrar A gente encontra mais A tradicional E a de baunilha Ó Então gente Aqui eu vou me preocupar Em ser uma pasta fina Mesmo que vai na tábua Tá? Deixa o trabalho Muito mais bonito Quando a gente cobre a tábua Pega a tábua pra mim Por favor E vamos ver como ficou E vamos ver como ficou o lado É assim Ó Ficou curtinho Não tem problema Vem aqui ó Com o meu alisador O rolo também E eu puxo Essa pasta Com cuidado Cuidado com o bolo Diego Isso Cuidado com o bolo Que eu sou desse De desbarrar tudo Estruir o que eu já fiz Pode mandar Rosa Eu faço doce Com a pasta Porque é a única pasta Que eu consigo comer Assim Né Comer com vontade Porque realmente A pasta com sabor de abacaxi É muito gostosa A de baunilha Eu acho que de baunilha Eu já enjoei Vem aqui com uma faquinha Ó E eu consigo Fazer o acabamento Perfeitinho Olha que coisa linda Que coisa marmorizada Ficou lindo Eu gostei Ó A Maída falou Que a de tutti-frut É maravilhosa Diego O que você tem a falar pra ela Ah eu tenho trauma Eu não tenho trauma Não é trauma da pasta De tutti-frut É do aroma e do cheiro Do aroma a tutti-frut A gente ficou traumatizado Quem é nosso aluno Há bastante tempo Já deve ter ouvido Um ou duas, três vezes Essa história De tutti-frut Que nós ficamos traumatizados Com a essência De tutti-frut Olha gente Aí o que você faz agora Passa um verniz E coloca na parede Não parece um quadro Gente Olha que lindo Que ficou Cadê Diego Cadê você Diego Aqui ó Eu caminhei a obra Tirar um print Do Diego Assim gente Bota na moldura Isso Faz a moldura Bota na parede Pode até botar Um relógio aqui no meio E fica tudo de bom Tá Sobrou O que eu faço Saquinho Guardado Saquinho Vou guardar Rapidinho Aqui tem várias cores Misturadas As vezes você não vai fazer Um outro efeito De marmorização Porque gente O efeito de marmorização Ele é único Você não consegue Replicar esse efeito Tá Você pode fazer um outro trabalho Com as mesmas cores Mas nunca vai ficar igual A gente fala que é um trabalho Exclusivo pro cliente Então o que sobrou Você pode misturar E fazer uma cor Só com o que sobrou Tá Ou dependendo até Da decoração que você está fazendo Como teve um desenho bom Que a gente fez Que a gente marmorizou uma parte E o que sobrou Eu abri Cortei E fui colocando umas pecinhas Mesmo marmorizado Tá Esse deu um efeito Bem bonito Você pega um pouquinho de glutose Pra mim na colher Por favor Pra onde é que tá? Não, eu botei na de baseira É mole Vamos lá gente Aqui eu tenho isopor Já coberto Deixa eu só ver Qual o lado dele Porque ele tá Porque ele tá todo Essa frente aqui Eu vou ficar atilado assim Aqui eu tenho isopor Já coberto Com amarelo Tá Baby E eu vou fazer uma cobertura Como se fosse Um caimento de chocolate Tá Aí falando em chocolate Existe a chocopasta Que é a pasta da cola Tá A pasta americana Onde ela tem cacau Ela tem a cor marrom E sabor chocolate Eu não consegui encontrar A chocopasta Então eu tô utilizando A pasta tingida Já na cor marrom Mas eu Eu particularmente Prefiro muito mais A cor do marrom Da chocopasta Eu acho marrom lindo 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 Além do sabor também Que fica ótimo Você vai fazer um bolo De chocolate Por exemplo Com chocolate com chocopasta Tá Eu venho aqui E vou Abrir Nessa parte aqui Nessa hora aqui Vou fazer essa cobertura Igual eu vou fazer aqui É legal gente Vocês medirem Terem um Por exemplo Terem um papel manteiga No diâmetro do bolo Pega esse diâmetro Aqui do bolo Tá bom Isso Vou criar na parte de trás Porque passa aqui Você vem Mede o diâmetro do bolo Pra você colocar aqui em cima E antes de abrir E antes E antes de abrir Rapidinho Tá gente Aqui eu tenho glucose Tá Glucose de milho Dá para colar o mesmo Que eu vou utilizar Para colar o bolo Eu sempre colo meus bolos Seja ele fake Seja ele de verdade Com a glucose de milho Tá Porque ele é bem pegajosa Muitas pessoas colocam com recheio Mas dependendo do recheio Ele escorrega E você não tem tanta segurança assim A glucose Ela é bem pegajosa Então passa aqui Bota centralizado Bota centralizado Oi Centralizado de lado Deixa eu mexo aqui Pode sair Vou de ladinho Ah não sei Eu gosto de lado De lado é melhor Vou botar aqui A rosa vai mandar Chocopasta pro Diego Vai mandar pasta Com sabor de abacaxi pra mim Tá vendo Não eu gosto muito de chocopasta Pelo sabor Mas pela cor Porque eu acho um marrom lindo 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 Não que esse marrom aqui Tingido Não seja bonito Mas é um marrom mais forte Mais fechado Da chocopasta Tá Então dependendo do trabalho Que você queira fazer O marrom da chocopasta É melhor pra você utilizar Tá Então tudo vai depender Da finalidade E do que você quer fazer Gente o Diego não ensinou a cobrir A cobrir o bolo Com pasta americana Mas tem várias lives Aqui no Na página da Arcolo Com a Tati Com a Maeda Que eles fazem Cobertura da Do bolo Tá Porque senão a gente vai ficar aqui Mais de uma hora Pra poder fazer o bolo todo Peraí Diego Só um minuto Vamos lá Gente aqui eu tenho uma colinha de CMC Que eu vou usar ela agora Tá O que que é um CMC? CMC é uma goma Tá gente É uma sigla Carboximetil Celulose Tá Ele é um pozinho branco Não tem cheiro Não tem sabor Tá É um pozinho branco Que você vai misturar Numa água filtrada Numa água que foi fervida Tá Se essa água estiver morna Facilita a A dissolver esse pó Tá bom Então aqui eu misturei Aproximadamente Tá Existem diversas receitas Na internet Tá bom Mas eu sempre prefiro Uma cola assim ó Como se fosse uma gelatina Firme Que não escorre Tem muitas pessoas Que gostam de utilizar Uma cola mais líquida Abusado ele Tá vendo Virou o copinho De cabeça pra baixo Tá bom Eu gosto de utilizar Uma colinha assim Eu vou misturar pra vocês Vão ver que ela não tá Tão dura assim Aí no ao vivo Eu quero ver Ver se faz um ploque Assim cai Não só cai na minha mão Por quê? A cola mais líquida Quer dizer que ela tem Uma concentração de CMC menor Então por esse motivo Ela demora um pouquinho Mais pra secar E quanto mais líquido Tem na sua cola Mais vai fazer com que A pasta mele E cole menos Entenderam? Tá Eu gosto de uma cola assim ó Um gel Como se fosse um gel Porque ela cola mais rápido Não corre Que ele escorrega Pensa que você tá fazendo Um bolo enorme Maravilhoso Todo branco Aí você quer lá Colocar uma pecinha nele Preta Colocou uma pecinha preta Lá em cima Daqui a pouco tá escorrendo Aí mancha tudo É um chororô Chora mas tem que fazer tudo de novo Porque tem que entregar o negócio Então vamos lá Aqui eu tenho a pasta Mesmo que essa pasta Já tenha sido massageada Isso é muito importante Retirou a pasta da embalagem Precisa massagear Acho que a cola colocou até Acho que em 5 minutos Vou ficar massageando Não precisa ser isso tudo Mas é bom frisar Que precisa massagear 5 minutinhos É porque tem gente Que sova a pasta Isso A cola colocou 5 minutos Porque tem gente Que diz que sova a pasta Mas pegou da embalagem Fez assim Tá ótimo Abreu A pasta veio lá de São Paulo Não Não tá vindo mais Com o segundo Porque tira da embalagem Sovar até ficar maleado Isso Então você precisa sovar ela Tá Porque ela fez uma viagem Chegou lá no Acre Chegou lá no Lá no sul Chegou nessa hora de São Paulo Viajou tanto Ela tá descansada Então você vai massagear Pra ela voltar ao normal Certo? E mesmo que eu tenha Massageado É... Tingido E ela está parada aqui Eu preciso sovar novamente Pra poder utilizar Tá? Eu vou fazer uma transmissão No Instagram agora Pra chamar o povo Pode? Pode Então aqui, ó Vou abrir Eu vou abrir pra fazer a cobertura Tá bom? Então vem aqui, ó Lembrando que você vai medir Você vai medir Tá? De acordo com o diâmetro Do seu bolo Que é de 15 centímetros A parte de cima Então vem aqui, ó Abrir Abrir, abrir Chegou aqui no tamanho legal Tá? E eu vou fazer um corte Como se fosse de cauda, né? Caindo em cima do bolo Ó, vem aqui, ó Aleatório, tá? Não precisa ser tão certinho assim, ó Pessoal aqui do Instagram Que tá entrando, ó Fiz um ao vivo rapidinho Só pra avisar que nós estamos online Pela página da Arcolo Lá no Facebook Insano a decorar um lindo bolo Com tema infantil Utilizando os produtos Arcolo, ó Ó Então aqui, gente Eu cortei, tá? Fazendo um formato Como se fosse Uma calda de chocolate Agora eu vim com meu bolo Vem? Segura aqui rapidinho, Diego Deixa eu... Tudo bem, pessoal? Cadê a parte da frente? Então, pessoal A live aqui Vou ficar só em 5 minutinhos Pra vocês verificarem Mas Querem continuar assistindo essa live? Vai lá pro Facebook Pra página da Arcolo Eu deixei aqui nos stories Tá? É só você visualizar nos stories Tem lá a raça pra cima Que você já é direcionado Tá? Você já é direcionado Pra página da Arcolo Então vai lá assistir a gente Ó Colinha de CNC Gente Não exagerem Muita cola não cola A mesma coisa Você vai utilizar o Superbomb Né? Por exemplo Uma cola instantânea dessa Se você exagerar Não vai colar Você vai ficar um tempo Segurando, segurando Segurando Porque quanto mais líquido Quanto mais cola Menos cola Tá? Então use com moderação Eu venho aqui, ó E vou Colocar Vou puxar um pouquinho Vem aqui, ó Nas pontinhas Bota um pouquinho de cola Então, gente Eu vou já encerrar aqui Tá? Então vão lá Pra página da Arcolo Que vocês conseguem visualizar Essa live junto com a gente Colar tudinho Então, muito cuidado Para não exagerar na cola Tá? Feito isso Eu vou dar um movimento Aqui, ó Alisando essa parte Pra poder tampar um pouquinho Esse corte Eu venho só com o dedinho Aqui, ó Em volta E vou passando Pra suavizar Pera aí Rapidinho, Diego Que agora saiu um pouquinho Do foco Aqui agora tá ótimo Ó Eu venho só passando o dedo Pra suavizar o corte Gente, eu tô aprendendo A ser cameraman, tá? Então um pouquinho de paciência Com o menino aqui Sempre secando a mão Tá? Por exemplo Quem pusteia um pouquinho na cola Vem limpo da mão Fiz aqui o A cobertura Tá? Eu não quis fazer muito grande Essa cobertura Porque ainda vou botar aqui Uma decoração Como se estivesse fazendo Um recheio Tá? Então agora Eu vou utilizar A pasta na cor rosa Tingida com O Rosa Baby Trabalhei com Uma cor mais escura Eu vou limpar minha mão Pra não migrar, né? Eu vou sujar Eu vou sujar minha pasta rosa Isso é muito importante Também Tá? Tem que limpar Por exemplo Trabalhei com preto Depois eu vou trabalhar Com branco Ou com amarelo Você precisa sempre limpar A palha de trabalho E a sua mão Pra não manchar A outra pasta Então aqui eu tenho Então aqui eu tenho A pasta americana Pasta americana Tingida com O corante Lique gel Linha Baby Rosa Eu vou pegar aqui Um pedaço Tá? O que eu não vou usar Vou guardar aqui No saquinho E eu vou fazer Uma cordinha Ó Gente, lembrando Que essa pasta Que o Diego Tá trabalhando agora Que a pasta Na cor rosa Baby Era uma pasta branca E nós tingimos Com o corante Rosa Baby Que é a linha Baby Dark Color Esse aqui Tá? Ela já estava Sovada no saquinho Que antes de começar a live Eu fiz o preparo de tudo Então por isso Que ele só misturou Um pouquinho ali Porque ela já estava Sovada Mas mesmo que você Tenha feito a sova Com antecedência Quando você for utilizar É importante trabalhar Com a pasta um pouco mais Certo Então aqui eu fiz Uma cordinha Pra fazer deixar Um efeito legal Rapidinho Diego Andréia Máscara é quando você Sai Quando você tá Com mais pessoas Aqui em casa Só estamos Diego e eu E nós não estamos Fazendo nada Pra comercializar Então nesse momento A máscara Ela vai apenas Atrapalhar ele De se comunicar com vocês Então não há necessidade De usar máscara Tá bom? Certo Exatamente Vai fazer na sua casa Pra comercializar No seu ateliê Máscara Aqui eu tô querendo Só passar pra vocês O conhecimento Não vou comercializar E também é um buffet Então vamos lá Com dois dedos Eu venho aqui Eu vou fazer Essa marcação Deixando aqui Arredondado Venho aqui Eu tô marcando Venho aqui E vou fazer esse movimento Fala só um pouco Mais alto Diego Isso Aqui eu vou deixar Eu vou aproximar Pra vocês verem Tá gente? Deixar todo marcadinho Não precisa ser Tudo Certinho Vem aqui Vou deixar todo Marcadinho Como se fosse Aquelas balinhas De plástico E líquido Lembra? Pronto Fiz aqui Um tamanho Um diâmetro Deixa eu pegar Essa fita métrica Só pra ver Mais ou menos O tamanho Que eu preciso Sempre vou medir Preciso de 50 Já passou de 50 Passou de 50 Deixa eu cortar aqui Vou passar na cola Gente Mais ou menos Aqui Nessa altura Consegue virar o bolo Pra cá Pra vocês conseguirem ver Deixa eu só O cameraman de novo Mexendo aqui Pra vocês conseguem Visualizar Então o pincel Ele tá só passando Um pouquinho de cola De CMC Uma faixa Isso Lembrando que Muita cola Não cola Tá? Vou ver aqui Que é a frente Meu bolo Assim Dá pra ver daqui E eu vou começar A colar Bota que ficou Com pouca cola Comecei a passar Do outro lado Eu sei que vocês Não vão conseguir Visualizar a cola De CMC Pela câmera Mas tá A intenção É dizer que Tá passando ali Pra poder grudar A pasta Você tem que botar Aqui no caminho Ali atrás Pera aí Bota ali na cola Só segurar um pouquinho Pra eu conseguir Colar aqui Isso Foi pra soltar Pode Se tiver sem pé Fica mais fácil Ó Ele tá só dando A volta no bolo Tá gente Isso Passou Aqui foi a parte Que eu Dei uma emendada Seguro Vou fazer mais uma vez Tá? A parte de baixo Que não se fosse Dois recheiros Ficou Diego Mari me esqueça O que você Dizia pra ela Ela falou assim Não consigo De jeito nenhum Trabalhar com pasta americana Mas o que acontece Quando você Conta pra gente Aqui Conta pro tio O que acontece Quando você vai trabalhar Com a pasta americana Ela faz o que Com você Ela implica com você Fala pra mim Ô Mari Você já parou Pra conversar Com a pasta Pegou ela assim Na mão Olhou e conversou Com ela Ela é sentimental Gente, uma coisa Que eu sempre falo O seguinte Tá? Em todas as minhas aulas Seja ela da Artolo Seja ela Qualquer outra aula Que eu vou trabalhar Que eu vá trabalhar Com pasta americana Deus me enrique É Eu sempre brinco É conversa com ela Tenta entender ela Cara, que isso é muito Muito importante Porque muitas pessoas Quando pegam a pasta americana Acham que ela é um plástico Como assim Acha que é um plástico? Como você acha Acontecido? Que só nesse vídeo Eu vou abrir E vou colocar Sobre alguma coisa Pra poder Finalizar Não A pasta americana O ingrediente Que tem mais aqui Na composição Dessa pasta americana É o açúcar É sempre o exemplo Que eu dou É o seguinte Quando você vai adoçar um café Quando você vai adoçar um suco Você pega o açúcar Joga dentro do café Mexe e acontece De sol Tá? Então a pasta americana Ela precisa de algumas coisas Pra que você consiga trabalhar Com ela bem Ou você tá Num ambiente climatizado Tá? Umidade É inimiga número um Da pasta americana Então se você tem um ambiente Que tá muito úmido É complicado você trabalhar com ela Porque ela vai ficar Uma textura um pouquinho mais mole Fala mais alto, Diego Não quer dizer que você Não vai conseguir trabalhar Existem até uns truques Que a gente utiliza Tá baixo? Tá? Existem diversas Os diversos truques Que você pode utilizar Tem gente que bota Pode graça real Na pasta americana Tem gente que bota Um pouquinho de CNC Tem gente que bota Um pouquinho de pó de merengue Tá? Mas a gente tem que sempre Tentar entender Essas questões Da pasta americana Então se eu tenho um ambiente Onde é muito úmido Com certeza eu vou ter dificuldade De trabalhar com essa pasta americana Tá? Então a gente tem que entender Um pouquinho mais ou menos O que que tá acontecendo É... Pra ver onde você tá errando Mas muitas das vezes É... O problema é a umidade Ou até o bolo Molhou demais Aconteceram algumas coisinhas Do dia Onde tá a fita? Tá a fita Tá a fita Tá a fita Vou fazer a mesma coisa Tá? Então Quando você for trabalhar Com a pasta americana Você tem que entender Que ela é uma pasta de açúcar Então qualquer coisinha Que você vá fazer É... Você tem que É... Saber se realmente Vai atrapalhar ela ou não Tá? Vou fazer a mesma coisa Pra poder colocar Mais uma linha ali Mas tá com tempo de live já, hein? Acho que você tá do lado Deixa eu ficar assim Agora Tá 40 minutos de jogo Tá 40 minutos Vem cá Essa aqui Não Cadu vai colocar o microfone aqui Pra ver se fica mais alto Pra vocês Mais próximo de mim Eu vou botar o microfone E ver se melhor Pra vocês o áudio, tá gente? O telefone tá ficando baixo Mas é... Voltando a falar Da pasta americana, né? Eu realmente Só consegui trabalhar bem Quando eu comecei A entender Que ela precisa De atenção E precisa de... Nós respeitemos Algumas questões dela E quando eu comecei A trabalhar com a pasta Da cola, tá gente? Exatamente Gente Falou em pasta americana É a cola Ponto final Não preciso falar mais nada Sem mais Sem mais E até antes de trabalhar Pra cola, né? Trabalhar com a cola Nosso primeiro bolo, né? Nosso primeiro contato Com pasta americana Foi da cola Assim tá bom, tá bom Tá Me digam se o som Vai melhorar pra vocês, hein? Botando o fone agora Vou falar aqui Vê aí se ficou bom o som Coloquei Vê se tá melhor Vê se tá melhor Vou cortar aqui E vou passar a mesma coisa Tá, gente? Vou passar uma linha De cola de CNC Ó, um bolo bem simples E prático Que vai ficar bem bonito Você pode utilizar Opa Derrubei o escorante Tudinho Tira isso aqui um pouquinho Isso, tira Porque eu vou precisar girar Tô passando uma linha De cola Cuidado Pra não exagerarem Na cola Vem aqui, ó E vou colar Mesma coisa do outro, tá, gente? Vê se vocês estão conseguindo O som tá melhor? Fala aí se o som tá bom Vocês estão conseguindo entender agora Estão conseguindo ouvir melhor O que eu tô falando Não tô conseguindo enxergar Aqui, pronto Ó, cortei Vou fazer uma emenda melhorzinha Deixa eu só Segurar aqui Tá mais limpo, né? É porque ele tem um ar-condicionado E eu vou aqui, ó Fazer o acabamento Ó, então aqui eu tenho meu bolo Com duas camadas de recheio O ar-condicionado fica fazendo barulhinho aqui no fundo Parece que eu tô numa fábrica Cadê? Vim, hoje eu tô de câmera main Por trás das câmeras Ó, como dá um efeito bem legal Roberto, você pode passar os comentários Pro seu lado Pro seu lado direito Que ele some, tá? Aí fica mais fácil visualizar Por completo a tela do celular Tô só aqui acertando aqui E pronto Ficou Pouquinha cola de CMC Tá, gente? Eu acabei não falando a quantidade, né? Do CMC pra água que eu utilizo Aproximadamente, gente Meia xícara de água Tá? Pra meia colher de chá Aí eu boto um pouquinho mais de CMC, tá? Porque eu gosto da cola mais Firmezinha mesmo Mas isso é a gosto Você pode fazer a... O que é? A textura que você desejar Tá, gente? Na própria embalagem Vem uma indicação, tá? Vem a receitinha Que é uma xícara de água E uma colher de sobremesa de CMC Só que assim Pra quem trabalha com um bolo É... Como é que eu vou dizer assim Que não tem tanto fluxo de encomendas Uma xícara de CMC Pronto é muita coisa Tá? Então a gente sempre faz só um pouquinho Coloca um pouquinho de água no popo E coloca o CMC ao nosso gosto Pra não ter uma quantidade muito grande Então ele acaba rendendo bastante coisa Tá, ó Então esse aqui é o pozinho CMC Carbóximetilcilulose Certo? Então aqui Eu tenho as minhas cerejinhas Bonitinhas Que eu fiz Tá? Pra poder adiantar Vou mostrar pra vocês Como que eu fiz elas Tá pegando O bolo naquilo no você Vou chegar mais pra cá Tá, vou chegar mais pra cá Ó, vou aproximar de novo Pra vocês conseguirem visualizar O que o Diego vai fazer agora Então vamos lá Aqui eu tenho a pasta Não tingir Tá? Não tingir E hoje em dia Nós temos facilidade Tá? A pasta Da mais o vermelho Da mais o vermelho Né, preto Hoje em dia Nós temos a facilidade De poder comprar uma pasta Boa Já tingida Então aqui eu tenho a pasta Da Arcolo Com certeza Tá? Já tingida Comprei pronta De vermelho E pra poder fazer a minha cerejinha Tá? Eu vou utilizar a CMC Agora vamos lá Vamos falar um pouquinho Sobre os outros tipos de pasta A Arcolo tem A massa pra flores Tem a massa elástica Tem a massa de pastilhagem Tá? Tem os três Três tipos de pasta E também Tá? Você pode utilizar Pra diversas É... Outras produções Ou alguma outra coisa Quando eu vou fazer peças Muito grandes É... Muito grandes Por exemplo Eu prefiro trabalhar Com a massa pra flores Ou a massa elástica Ou a massa de pastilhagem Como é uma modelagem Bem pequenininha Tá? Que não preciso De tantos movimentos Não preciso de tantas outras Outros Trabalhar muito nessa peça Eu utilizo o CMC na pasta mesmo Agora Quando é Por exemplo Vou modelar um boneco Aí eu não indico você utilizar O CMC na pasta americana Porque o CMC Quando ele entra em contato Com a pasta americana Ele age como Desumidificador Então ele retira A umidade da pasta Muito rápido Por exemplo Você vai fazer um rolinho E aí você quer fazer Um braço dobrado Se você bota o CMC Na pasta americana Você vai fazer um rolinho E na hora que você Dobra pra fazer Essa dobradura Começa a rachar Começa a ficar poroso E não fica uma modelagem bonita Tá? Então quando é modelagem Que eu não vou fazer Tantos detalhes nela Eu boto um pouquinho De CMC na pasta americana Aproximadamente Pra cada 100 gramas 2 gramas do pó Tá? Pra poder fazer isso aqui Entenderam um pouquinho? Modelagem muito grande Detalhada Eu trabalho com as outras pastas Que são as pastas Que eu modelagem Como massa elástica Massa pra flores E pastilhada Quando são coisas pequenas Isso Eu pastilhada Sou pastado Que é uma massa elástica Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Como eu já tenho ali Algumas prontas Eu vou fazer só uma aqui Tá? Retirei um pedaço Vou voltar Pro saquinho plástico Sempre envolver Tá? Embalar Eu vou adicionar Um pouquinho de CMC Aqui é o suficiente Pra essa quantidade Vou massagear Nora, meuzinho, uma ponta aqui Tá ali dentro Tá ali dentro? Só para pra mim, por favor Quantos? Um só Mistura aí Eu vi que misturou bem Vou pegar uma quantidade Aqui eu fiz de olho, tá? Eu peguei e fui fazendo de olho Mas se você quiser deixar elas todas Mesmo de tamanho, pese Isso é muito importante na modelagem Deve dar então Dezoito a vinte gramas Dezoito a vinte gramas De quatro Cada cerejinha dessa Então aqui eu vou pegar Ainda tá grande É quase o tamanho de um brigadeiro, tá gente? Então quem faz brigadeiro pra venda Já tem a mão já boa pra pegar Sem pesar É o tamanho de um brigadeiro Então se for pesar De dezoito a vinte gramas Você consegue fazer uma cereja Fiz uma bolinha Tá? Consegue aproximar aqui? Tá pegando? Mas tá pegando de jeito nenhum Dá pra ver, né gente? Isso aqui Dá pra ver bem aqui Dá pra ver? Eu vou pegar uma bolinha Tá? Vem com meu dedinho mesmo Com esse dedo Tanto faz E eu vou fazer isso aqui, ó Esse movimento Certo? Dá pra ver aqui, né? Isso que eu fiz esse movimento Eu vou girando Pra poder deixar ela redondinha Porque eu amassei Mas eu quero que continue com essa Voltinha aqui Com esse apertãozinho Tá vendo? Olha aqui Feito isso Eu venho com uma esteca Um palito de dente Um palito de churrasco Vem aqui no meio E faço isso aqui, ó Ó Certo? Aqui eu tenho um arame Esse arame ele tem vinte... É o número vinte e seis Esse arame Tá? Que eu passei fita floral marrom Pra ficar assim Bonitinho Eu vou dar um movimento Tá? Vou girar aqui, ó Você pode fazer movimentos diversos Tá? Aqui não precisa ser necessariamente Igual ao cabinho Ao talinho Da cereja Aqui a gente quer fazer um negócio Lúdico Bem diferente Bem bonito Tá? Então não precisa ser necessariamente igual Por exemplo Aqui, ó Eu fiz essa Como se fosse um anzol Uma interrogação na verdade, né? Esse aqui De outro jeito Essa aqui De outro jeito Então que a gente... Então de movimento De movimento Opa E aqui eu dei movimento Pra você introduzir Tá? Pode soltar com muita facilidade Então a dica que eu dou é o seguinte Sempre você vai fazer isso aqui, ó Dobre o arame Na parte de baixo Ó Tá vendo aqui? Dobre o arame Aí eu tenho minha cola de CMC maravilhosa aqui, ó Vou passar um CMC Nessa partezinha Aí eu venho dentro da cereja E introduzo Aí aqui eu tenho minha cereja já preparadinha Aí deixa secar Pra eu utilizar Quer dar um efeito mais bonito nessa cereja? Se você tiver um spray laca, tá? Aquele que usa anti-chocolate Passa Na cereja e dá um brilho Não achei Tá bom? Então vamos lá Pega um guardar pra mim Gente, eu escolhi o laca que o Diego fala É um verniz pra chocolate Pega um guardar pra mim, por favor Vou trabalhar com a pasta branca? Tá vendo? Aqui Vou trabalhar com a pasta branca? Então vou lavar minha mão aqui com álcool rapidinho Vocês encontram o verniz da... Ar... É... Arte... Arte Cake Arte Cake Passar um pouquinho aqui Vou limpar Porque eu vou trabalhar com a pasta branca Cadê o coraçãozinho? Quero ver o coraçãozinho subindo Que a gente tá chegando já Quase no fim da nossa live Isso Vamos finalizar o nosso cupcake Aqui, gente Vocês podem Em cima desse cupcake Pegar um bico grande Um bico M Tá? Bater um Glacier Real Da Apollo Num ponto médio E fazer Todo o trabalho Aqui em cima do... Desse cupcake A dica que eu dou é o seguinte Pega a pasta americana Pra o Glacier Real Não... Não ficar muita coisa aqui em cima Porque como vai ser alto Pra ele não ficar... Não pesar E afundar no meio Tá? Pega um pedaço de pasta americana Pra lá com a CMC E faz um pitoque E bota aqui no meio assim Pra você fazer com o Glacier Real Aqui em volta E não acontecer de ele afundar Vai ficar bem bonito Vai ficar bem perto Com o CMC Que tá nessa pasta americana Branca Qual a função do CMC na pasta americana, Diego? Ele vai desumidificar a pasta americana Então automaticamente vai secar mais rápido Vai dar algum problema usar? Nesse caso aqui não Tá? Como eu falei anteriormente Só vai dar problema Se você for fazer modelagem detalhada Acho que ele vai secar a pasta muito rápido E você não vai ter um... 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 Um desenho não Sumiu a palavra agora Um resultado legal, né? Vai ficar toda porosa Toda... Quebradiça Tem a quantidade certa? 2 gramas pra cada 100 gramas 2 gramas de CMC 2 gramas de CMC Pra cada 100 gramas Tô perguntando tudo O que vocês poderiam perguntar pro Diego Tô perguntando Que ele já responder pra vocês Então vamos lá Pra fazer ali o... O top O topping É topping Né? É topping do cupcake, né? Quando bota a cobertura em cima Sim, topping Eu vou fazer aqui uma bola Bola, 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 bola Tira as marcações Tá? Usei tanto álcool Tô tentando espirrar aqui Uma loucura Ó Tirei as marcações E eu vou agora fazer uma coxinha Bem alongada Tá vendo aqui? Dá pra ver aqui? Dá, dá pra ver tudo Vou fazer uma coxinha bem alongada Tá vendo? Eu vou afinando a pontinha Aqui a gente coloca pra trabalhar E pra responder, né Rosa? Ó Tá, a live vai ficar salva aqui No perfil da cola Tá? Na página da cola Um rabo de um cachorro Tá vendo? Ó Bem grande Vai afinando 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 Aqui tá gordinho E aqui vai afinando 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 Certo? E aqui eu pego Meu cupcake Vou passar um pouquinho De cola de CMC Bem aqui no meio Ó Das pontinhas Vai ser Vapt Vuct Aqui agora Cola de CMC E vem aqui Dá pra ver? Dá Tá bem focado E você Não é plato Ó Eu venho aqui Deixa eu colocar Deixa eu bater Meu dedinho aqui Deixa eu jogar pra cá Porque eu preciso colar Pra tampar O isopor Só pra eu ver direito Aqui Vou passar um pouquinho De cola aqui Venho aqui Ó Faltou eu botar Um negocinho aqui No meio Eu falei do negocinho No meio Mas também Na pasta americana Ser Pra eu conseguir Girar melhor Deixa eu fazer azul Pra facilitar Minha vida Tem mais Uma pasta azul aqui Um pituquinho De pasta aqui É isso E agora Eu venho aqui Ó E fiz a minha cobertura Do cupcake Vou virar pra vocês Ficou caidinho aqui Bota um pouquinho mais alto Vou botar mais alto Ficou parecendo que ele pegou um sal da tarde E derreteu Derreteu Ó Fala sal da tarde Eu que tô derretendo aqui O calor Fecha aquela porta lá E liga no máximo Esse aqui Por favor Vou só preencher Tô aqui suando Aqui ó Calor Não Fica um barulho enorme Um barulho muito alto Pra vocês Pronto Vambora Agora sim Isso vai aparecer um barulho enorme Deixa eu acertar Tá em você mesmo? Ainda não Olha aqui Loucura Agora sim Cupcake Tá certinho Gente Aqui no Rio Hoje eu venceu fazendo Hoje tá um calor Só Jesus Esse barulho apareceu Vou botar aqui O cupcake Aqui em cima Vou colar ele Em cima do bolo Prontinha Dá pra ver Bora Dá né Ó Vou mostrar pra vocês Como tá o bolo Vem aqui Bota um pouquinho de cola E coloco uma cerejinha Em cima do meu cupcake Eu quero essa pontinha Aqui ó Em cima do meu cupcake Deixa eu ver Ficou legal Pra poder dar um tchan ainda Fica legal Eu vou pegar também A pasta branca Tá E vou fazer os Topings de novo Vem aqui E faço Cilindro Bem prático né gente Sem ferramentas Muitas ferramentas Específicas Tá Bem fácil de fazer Você já consegue comprar A pasta americana E só pôr E treinar em casa Assim Deixa eu só fazer De frente pra mim aqui Deixa eu botar Na verdade Pro lado de cá Peraí Não Aqui Vou botar aqui Que aí vocês conseguem ver Tá Ó Fiz aqui Tá vendo Fiz como se fosse uma coberturazinha Vem aqui E coloco Uma cereja Vou fazer aqui Também Faço um tipo Um caracol Ó Vem aqui Coloco Uma cereja Pronto Pronto Aqui Vou colocar uma cerejinha Aqui E vamos finalizar Só nosso cupcake Vou botar mais um aqui Vamos preencher A nossa Tábua Com umas cerejinhas Já dá uma vida Né Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Usei azul Então vou pegar aqui Laranja Também tingido Tingido com Corante líquido gel Minha baby Tá Laranja Deixa eu ver Uma outra coisa Pra ficar bonito Vou pegar agora O que? Os confeitos Laranja rosa Laranja rosa e verde Isso Laranja Rosa E cadê o verde? Tá vendo que o verde Pra ir? O verde eu usei todo Não foi? Não, não Ele tá em algum lugar Eu sei que Pegou Verde Pronto O que eu vou fazer? O verde As três cores Vou pegar aqui Ó Não vou fazer muita coisa Não Bolinha E vou fazer Um cilindro Se você tiver Extrusora É que eu não quis pegar Extrusora Porque como eu iria usar Várias cores Né Teria que ficar limpando Toda hora E faz cordinhas Até mesmo com glace real Isso Você pode fazer com glace real Pega um bico três Ou um bico cinco Perlé Bota o glace real Na manga Bota papel manteiga E vem fazendo linhas 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 Depois você vem e quebra tudo E aí você consegue fazer Tem gente que faz A gente pode deixar guardado Pra você utilizar Isso Faz o próprio confeito colorido Ó Vou fazendo aqui Cilindro Tá vendo? Passou até o calor aqui agora Eu tô até com frio agora Cilindro Vou fazer o verde agora Ó Se você tiver confeito É também Pronto Já você pode fazer Tá bom? Pode utilizar Quer dizer E eu vou só cortar Ó O bom que o Facebook Não expulsa a gente Né Diego? Depois de uma hora Pois é E eu faço os meus confeitos Vou botar poucos Não vou botar muitos Só acertar E eu vou distribuir eles Na cobertura do meu cupcake Como você corta Ele fica com a marcação do corte Isso Então o Diego tá O que? Ele tá apenas passando na mão Boleando as pontinhas Pra tirar Certinhos Pra ele tirar a marcação do corte Ó Rosa falou aí nos comentários Temos live ensinando a fazer os confeitos Com o Glacelial Está na live do Bolo Bulozenes Olha aí Maravilha Gente Dê uma voltinha Como eu falei no comecinho da live Passei pelo perfil Rosa Arcolo Tá? Que é um perfil Perfil sem ser página Que tem várias lives Confio Confio Mas acho que tem live Todo dia aqui na página De você Não é isso? É isso Diego? Todo dia tem live na página? Eu não sei Você tá tendo todo dia Ó Deixa eu botar pra esse lado de cá de novo Fica melhor pra todo mundo e pra mim também Aqui Ó Vou passar um pouquinho de cola Lembrando Pouca cola Muita cola Não cola Eu vou distribuir aqui o confeito Olha Posso ter esse aqui? Bom A gente distribui esses confeitos Já dá um tchan Já dá uma cara diferente no bolo Ó Vou colocando aqui os confeitos Vou botar só nessa parte da frente Não vou botar lá pra trás não Só esses que estão aqui E já dá uma cara legal Olha que bonito que ficou esse cupcake Ó Finalizamos Diego? Finalizamos E aí? Gostaram do bolo? Bem prático E fácil de se fazer Ó o confeito de perto Ó Já amassei um pouquinho Só um cilindro gente Facinho de fazer Tá? Nosso bolo pronto Rápido Aqui você pode finalizar Né? Na foto lá Eu botei uma cordinha Bem aqui em cima Pra poder dar um tchan legal Tá? Você pode passar uma fita de cetim Na tábua Porque ele também dá um acabamento legal Mesmo que seja branco o cetim Dá um acabamento legal Gente, esse bolo Ele é bem neutro Então serve pra aniversário infantil Serve pra mês-versário Então vocês podem Tá? Então vocês podem Criar, fazer É Pra diversos aniversários Temas de aniversários Tá bom? Tem alguma pergunta? Acho que não gente Tem alguma pergunta? Se você estiver manda aí Enquanto eu estar aqui ao vivo Com vocês Que a gente já responde Né? E aí? Gostaram do bolo? Rosa falou obrigado Adorei o bolo Eu adoro Vocês querem comprar? Quero Olha aqui ó Cadê? Deixa eu ver aqui Gente Rosa Muito obrigado Estamos morrendo de saudades Em breve estaremos aí em São Paulo Ou aqui no Rio Ou qualquer outro lugar deste Brasil Juntos Se Deus quiser Logo, logo Isso vai passar A gente vai ficar salva Isso Muito obrigado Obrigado Margot Tá gente Vamos encerrar por aqui Cadê o print? Cadê o print? Vamos fazer o print Vamos fazer o print Vamos lá Vou tirar a foto mesmo Que eu tô aqui Vou tirar a foto Vai Gente Tira o print Já tava na hora De trocar esse bolo daqui Mostra aqui Vamos trocar? Isso Esse bolo aqui também Feito Pega ele Pega ele Com certeza Pega ele Deixa eu botar aqui Com cuidado Sem quebrou o bolo Sem quebrou o bolo Esse bolo aqui também Que foi feito Com Produtos da Arcolor Quem sabe a gente não marca Outra lá Quem sabe a gente não marca Outra lá Viu com a rosa Aqui na página da Arcolor Pra ensinar a fazer Esses negocinhos aqui Pra ensinar essa técnica Isso Aqui eu utilizei Corante Foi o Marsala Marsala Verdade Corante Marsala Da linha Retro Pra poder fazer Esses tons aqui Tá Com um pouquinho de preto Pra fazer o cinza E gente Corante da Arcolor São Maravilhosos Maravilhosos Agora deixa ele lá Pra gente tirar o print Deixa ele lá Tá na hora de trocar ele dali Vamos fazer o print Gente ó Tirem print aí Marca a cola Quem segue a gente A primeira vez Pode ser que a gente Também no Instagram Eu vou jogar aqui depois O nosso Instagram O nosso stream faz live Diego fica sorrindo Quando a pessoa tira print Diego Isso Vou tirar uma foto Tira foto Tá bem envelado Olha a foto Já que é a outra Olha a gente Gira um pouquinho só Não Tá muito Tá muito congelado Muito forçado Muito forçado Pera Vai pegar aqui assim Foi Calma Segura Deixa o povo tirar Olha Agora já congelou Já foi Não De novo Vai Então gente Vamos marcar Tá Já vou entrar em contato Com a Rosa Daqui a pouquinho Para de fazer Marcar já Uma outra live Fazer um negócio Legal pra vocês Uma decoração prática Não utilizei Ferramentas Nenhuma Que vocês vão precisar Sair pra comprar E se desesperar Foi tudo aqui na mão Tudo prático Bem fácil Tá E pra facilitar Com certeza Produtos da cola Tá Olha que mescla De cores lindas Maravilhosas Que vocês conseguem Com Os corantes Da cola Tá bom Vamos finalizar Deixa eu compartilhar Com o nosso Instagram Gente Um beijão pra vocês Isso aqui que eu apareço Tá Cadu Aparecer Cadu Bota a carinha aqui Cadu É isso Aqui gente Se ficar esse buraquinho Tá Só a dica Se ficar esse buraquinho aqui Finaliza aqui um pouquinho Faz essa partezinha Faz fina Puxa aqui pra dentro Ou só bota um pouquinho de pás Tá E eu apareci agora Rapidinho Vou voltar agora Pra trás das câmeras Hoje a live é com o dia Se você quer fazer foto Eu já tô rindo Tá bom Pessoal um beijo Até a próxima Em breve estaremos aqui Neste canal Neste perfil Neste horário Para mais uma live Maravilhosa Vamos focar agora Bem no gol Beijo gente Até a próxima Beijo Até a próxima Como é que encerra a live Aqui que eu não sei Como que é no Facebook Encerra Encerrou Vamos com